Música Hoje, levantamos 21 casas aqui dentro e tantas outras que estão sendo levantadas com a ajuda de pessoas que acreditam na 29 de março, que acreditam que é necessário resistir também junto com os moradores que aqui tentam superar o pesadelo que foi o dia 7 de dezembro A gente quer fazer um ato simbólico de inaugurar a 29 pra ser esse recomeço pra ser esse pontapé aí de luta, de resistência de direito à moradia, né? Música 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 Música